Foi na noite do domingo, na BR-163, envolveu essa carreta carregada com grãos que tombou após o choque e esse carro em que o motorista ficou preso às ferragens. Os dois bateram de frente e o trânsito ficou bloqueado na via durante o atendimento. Equipes do SAMU de Dionísio Serqueira, da Defesa Civil de Santo Antônio do Sudoeste e do Corpo de Bombeiros de Dionísio Serqueira atenderam a ocorrência. O motorista do carro, de 40 anos, estava consciente e orientado. O motorista do caminhão, de 45, também estava consciente e orientado, com escoriações pelo corpo e a mobilidade prejudicada. Os dois foram encaminhados ao Hospital Municipal de Dionísio Serqueira para atendimento médico.